Essas piranha da Nova Holanda Que só quer pau, só quer pau, só quer pau, 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 pau Vem pra favela da bucetinha Então vem sentando aqui Essas piranha da Nova Holanda Que só quer pau, só quer pau, só quer pau, 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 pau Vem pra favela da bucetinha Então vem sentando aqui Pau nova 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 novinha da favela O hit imensa é que Cê tá aqui, cê tá aqui, cê tá aqui, cê tá aqui Cê tá aqui, cê tá aqui, cê tá aqui Essas piranha da Nova Holanda Que só quer pau, só quer pau, só quer pau, pau Vem pra favela da bucetinha Então vem aceitando aqui Bigode fininho, cabelinho na régua Postando as braba do Youtube Esse aí é meu mano rugar o chefão, porra! Essas piranha da Nova Holanda Que só quer pau, só quer pau, só quer pau, pau Vem pra favela da bucetinha Então vem aceitando aqui Essas piranha da Nova Holanda Que só quer pau, só quer pau, só quer pau, pau Vem pra favela da bucetinha Então vem aceitando aqui Pá novas 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 novinha da favela O Hit imense aqui Senta aqui Essas piranha da nova Holanda que só quer pau, só quer pau, só quer pau, Qual o pau Vem pra favela da bucetinha então vem sentando aqui Vai, vai, vai